E aí, nerds, cinéflos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos trazer para vocês mais uma crítica, review, resumo, explicação do que nós achamos de The Mandaloriano. Saiu o sétimo e o último episódio. Vamos fazer o primeiro vídeo do sétimo episódio e depois vamos fazer um do oitavo só. Porque a gente está falando de todos e a gente sempre traz uma semana depois. Eu já assisti o oitavo episódio, que eu só ia assistir na próxima semana, mas eu já assisti. Então, nessa semana já vai sair os dois juntos no mesmo canal aqui para vocês. The Mandaloriano, sétimo episódio, The Believe, da segunda temporada, é onde o Mandaloriano vai tentar achar o mapa da nave onde o Bebê Groot, Bebê Roda, Bebê Groot, o Groot está. Eu ainda não consegui me acostumar com isso. Vai ter um pouco de spoiler, claro que eu vou dar um pouco de spoiler aqui, porque é importante a gente falar dessa série com spoiler. É difícil não falar de spoiler, porque é tanta coisa que você vê. Nesse episódio, no sétimo episódio, eles conseguem descobrir um cara que apareceu logo nos primeiros episódios de The Mandalorian, que sabe onde estão os planos da nave, onde ele vai encontrar que ele já era daquela equipe, ele era um general. E aí ele faz o seguinte, ele fala, olha, eu lhe ajudo a fazer o quê, né? Vamos lá. Eles vão para uma cidade onde tem uma mina, onde eles levam energia para montar, para lutar. Eles vão para lá e tem que trocar de roupa. Começa aí um pensamento. A série toda de Mandalorian está com uma troca de pensamento diferente, porque assim, logo no começo o Mandaloriano falava, eu não posso tirar o capacete, isso é um Mandaloriano. Ele encontra outros Mandalorianos que tiram o capacete e diz, não, você é das antigas, olha, isso já passou, isso já aconteceu. A gente já pode mostrar a cara, botar a cara, tapa. Não, esse negócio de estar só usando o capacete, isso é de outra geração. O nosso Mandaloriano já é uma coisa. Ele fica com aquilo martelando, martelando. Mas, mas, vamos botar aqui um mais, vamos botar um parêntese gigante aqui, que há rumores que o Pedro Pascal está totalmente insatisfeito com a sua produção de não estar mostrando a cara. Pô, eu sou o Mandalorian na série do caralho, eu não posso mostrar a minha cara. Isso é a rumores. Saiu uma, uma, um vídeo aí que está circulando na internet, que ele fez um, um, participou de uma entrevista de Mulher Maravilha e aí no meio da entrevista a mulher faz, e aí, como é que está demandando a Mandalorianos? Eu sei que nessa entrevista ele estava a Mulher Maravilha, mas ele ficou, ficou, pegou de calças arriadas, como diz aquele, aquele ditado. E aí, ele, não, veja bem, veja bem, ele não quis comentar dos rumores que estavam tendo, brigas, que ele foi até a direção da Disney para dizer, olha, eu só vou participar se eu mostrar a cara. Mas, há ainda mais rumores que a terceira temporada já não seja mais com ele, né, porque já acabou. De Mandalorianos está virando Narcos, né, Narcos, primeira temporada foi com o Pablo Escobar, mas na segunda temporada já foi sobre outro, Mandalorianos vai ser sobre o mundo geral, né. Ao seguinte também, eles vão lá, pegam ele, tudo está interligado. Aquela mulher virar a xerife da república, da nova república, né, ele ter destruído a nave dele, ele se unir com o Boba Fett, está tudo interligado. Um episódio interliga o outro, tudo tem uma responsabilidade, tem uma colocação, por que colocar? Vocês vão entender, no oitavo episódio, tudo aquela explicação. E aí, eles vão para aquele lugar, tentando levar o armamento, uma energia, eu acho que alguma energia para usar nas armas, eles entram no prédio. Para entrar no prédio, eles têm que trocar de roupa, botar outro capacete, uma roupa de um stromer, de um soldado imperial. E aí, troca toda aquela armadura, bota a armadura dele, e o cara fala, dizia, eu vou tirar o capacete, eu vou tirar a luta, poxa, ele vai, entra, eles conseguem entrar na linda coreografia, a batalha está incrível. Toda aquela briga entre o Mandalorianos, ele ainda espera que o, que está com a, ele ainda está naquele momento de estar dentro daquela sua armadura, mas não está, ele leva uma espurrada aqui, o negócio do Stamptube quebra, né, e ele fica, pô, todo machucado, porque ele já estava acostumado com a armadura do Mandalorianos, que você pode bater e aquilo segura impacto. E aí, ele vai para lá, todo preparado, achando que vai resolver, ele chega lá, o cara, quando entra, consegue fazer uma batalha para conseguir chegar, porque nenhum carro conseguia chegar, porque os aldeões daquela cidade estavam destruindo todo mundo, ele consegue entrar. Quando chega lá, ele, o cara que ele levou, tem uma rixa com um dos generais que estão lá, e ele faz o quê? Eu não consigo, ele vai me reconhecer, vai dar merda, bababá, bababá, tá, eu vou. Aí ele pensa, mas você tem que tirar o capacete. Ele, eu vou assim mesmo. Aí vem o quê da questão? O Mandaloriano, com todo aquele mandamento dele, todo o ensinamento de não tirar o capacete, você é Mandaloriano, você não pode tirar o capacete, você é Mandaloriano, você não pode mostrar para ninguém. Ele se questiona, a minha missão é mais forte do que o meu pensamento, a minha fé, a minha crença. O que eu preciso, o que eu amo mais, é mais forte do que tudo aquilo que eu acredito ser. Então eu preciso quebrar esse paradigma, esse pensamento, a minha fé, o meu ensinamento para fazer a minha missão. E aí ele tira o capacete, vai lá na máquina, bota o negócio, faz a cópia, libera, porque eu não sei como libera, porque eu acho que tem que ter um, vamos lá, falando como tecnologia, como analista de sistema. Se é um sistema de reconhecimento facial, você tem que estar lá no sistema. Se liberou, é só para tirar uma foto, está igual a banco, né? Só para gravar, dizer, é alguém que está tirando, não é uma máquina, não é um droide, né? E aí ele consegue pegar onde está a nave, todo o mapa da nave, e também descobrir o paradeiro dela, porque eles entram no espaço, usam hiperespaço e somem. E com aquele mapa ele consegue. E aí o cara general chama eles para beber, e aí começa a discussão de planos, de destruir, com aquele carro que, o único carro que entrou, a gente vai fazer a destruição que a gente repetiu em tal canto. E esse tal canto que ele está falando, o cara que está com o mando, já aconteceu isso, ele se questiona. Ele mostra que mudou, que não é mais do Império, do Novo Império. Ele é um renegado que ainda tem os seus pensamentos, que ele é contra o que aconteceu, contra a dominação, contra a guerra, contra a morte, contra a morte de soldados. E aí ele atira no cara e começa a batalha, todo mundo atirando, atirem todo mundo, atirem todo mundo. É tiro para lá, tiro para cá. E aí o pessoal que está aguardando eles lá de snipe, atirando nos soldados que vão tentar, eles correm. E aí você vê a nave do Boba Fett fazendo um resgate, abrindo o compartimento e eles entrando na nave. E do alto o cara pega a arma da soldado, da xerife, e a teira explode tudo, aquela explosão linda, bonita. Cara, o episódio, o resumo do episódio assim rápido, é muito incrível. Eu não sei se vocês gostam desse resumo, eu comentar o que aconteceu, porque vocês já devem ter assistido. Mas eu peço que você comente aí. Diga, olha, eu não gosto do que você comente, eu já assisti, tal, eu entendi. Eu também esqueço um monte de nomes. Comenta o que você acha, se eu devo continuar fazendo esses comentários de cada episódio. Mas, gente, o episódio é incrível. É dinâmico, as cenas de ação são bem coreografadas, a trilha sonora, ele volta aquele clarão, aquela luz que todo mundo gosta, aquela luz, aquela iluminação que deve ter Star Wars, não aquela sombra que a gente viu no episódio Jedi com a Soka Tano. Ele dá uma troca totalmente diferente do que a gente estava vendo. E aí, a gente consegue ver a luta, as explosões, os tiros, tudo bem coreografado, tudo bem dirigido. É um dos episódios mais marcantes e também emocionantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa crítica, desse comentário, desse resumo que eu trouxe do sétimo episódio de Mandaloriano. Em breve, logo, logo, vai ter aqui também o nosso episódio do oitavo. Vamos sair o primeiro sétimo, depois sai do oitavo, para vocês verem tudo o que a gente achou de The Mandaloriano. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações, de compartilhar com todo mundo e de se inscrever aqui no canal. Porque é muito, muito importante para a gente. A gente está trazendo conteúdo, a gente vai trazer gameplay. 2021 vai chegar aí e logo, logo a gente vai estar mais afim com aqui, se Deus quiser, né? Porque eu amo fazer isso, eu amo produzir conteúdo, eu amo falar com vocês e vai ter mais live. Toda quarta-feira a gente vai estar trazendo live aqui. A partir da segunda semana de janeiro já começamos a retornar as lives do canal com artistas. Se não tiver artista, a gente chama os amigos, faz live de bate-papo, faz live jogando. Toda quarta-feira vai ter live aqui no canal, gente. Foi uma coisa que a gente gostou de fazer e a gente precisa, eu preciso da sua ajuda. Que você se inscreva no canal. E se você puder também, é ajudar a gente se tornando assinante do nosso PicPay. Está aí na descrição, é picpay.me barra nerd tatuado. E você pode contribuir a partir de 3 reais. Ajuda a gente para a gente trazer mais conteúdos, comprar equipamento, alugar, chamar editor. Chamar todo mundo para viver do nerd. Valeu galera nerd, que a próxima esteja com vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!